Olha que coisa mais linda Magia de graça Ela é a menina Que vem e que passa Um doce balanço Caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol de panela No seu balançado É mais que um poema É coisa mais linda Que eu já vi passar Por que estou tão sozinho? Por que tudo é tão triste? A beleza que existe? A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela só pensa que quando ela passa O mundo só rindo se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor E o mundo só me passa a ver O mundo só se enche de graça E o mundo só se enche de graça E assim ficou pronto. Vem, Magalhães, Rojão, traz a senha pro fogão, DTT, coração. Hoje é um dia de sol, alegria de chocão, meu dever de verão. Calango, lango, no calango da pretinha, tô cantando essa maldinha pra senhora se lembrar Daquele tempo que eu vivia lá na roça com uma filha na barriga, outra filha pra criar. Calango, lango, no calango da pretinha, tô cantando essa maldinha pra senhora se lembrar Daquele tempo que eu vivia lá na roça com uma filha na barriga, outra filha pra criar. Afripeada da Alemanha, nega louro do Pelô Nasceu em São Gonçalo e é o Bahia, ele criou Cantação com a mano, rap, dessa funk tem a chave E se liga nessa rima que eu vou te dizer qual é A vida tá mudando nessa roda, eu vou cantar Minha fé revitalizando O sol nasceu, o mundo acabou E a gente continua dançando I've been waiting for so long Now I've finally found someone to stand by me We saw the writing on the wall As we felt this magical fantasy Just remember I am